Bible verse challenge, day 1. Provérbios 24 a 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Quando tropeçar, não se recusige o teu coração. Proverbs challenge, day 2. Proverbs 10, 2. Treasures of weakness prove nothing, but righteousness delivered from death. Thanks be to God. Day 3. Primeira crônica 29, 12. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu domina sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Graças a Deus. 4. Romans 12, 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Day 5. Galatia 5, 22-23. Latapuat ang mungo ng espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapang, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapad, kaumuan, pagpipigil, labang sa mga ngayong bagay, ay walang kautusan. Day 6. Kawikan 27-5. Maygit no saway nahayak, kaisapagibig nanakukubli. Overchallend day 7. Provérbios 22, 24 até o 25. Não faças amizade com um iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Graças a Deus.